As inscrições para o primeiro concurso público da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe se encerram hoje, dia 12. Ao todo, estão sendo ofertadas 15 vagas e a taxa de inscrição depende do cargo escolhido pelo candidato. Os interessados devem se inscrever pelo site www.objetivas.com.br e a aplicação da prova acontece no próximo dia 5 de dezembro. A presidente da comissão do concurso, Caroline Cavalcanti, explica um pouco mais sobre o concurso. Se vocês querem um cargo efetivo aqui na Câmara, não perde tempo, corre que o prazo está acabando. As inscrições para o ensino fundamental e cargos para o ensino fundamental têm uma taxa de R$ 54,31. Para o ensino médio, R$ 108,62. E para o ensino superior, R$ 162,93. São 15 vagas distribuídas em inúmeros cargos que vocês podem acompanhar lá no edital no portal da Câmara, juntamente com os demais informativos. Obrigado. Obrigado.